Ontem, se não me engano, é, ontem, do Flávio Dino no Roda Viva, onde ele diz que você levantar um cartaz de SOS, as Forças Armadas, é crime, e que vai ser todo mundo perseguido. Essa fala mostra essa mentalidade. Qual é a mentalidade? Gente, desculpa, eu tô recebendo uma ligação que eu vou ter que atender porque é do presidente. Ah, é? Entendi no viva a voz. Entendi no viva a voz. Fala que você tá ao vivo aqui, pô. Dá esse furo pra gente, você é parça. Hã? Presidente, eu tô ao vivo no pânico. Eu vou pedir licença aqui pra sair do programa pra ele atender. Tá certo. Pode sair, doutor. Tá certo? Tá ok? Manda um beijo pra turma aí, pro Emílio, pro Superbem aí, tá ok? É que eu sei que o senhor tem agenda ocupada, eu quero mesmo falar com o senhor, mas eu sei que o senhor tem agenda ocupada. Manda sair, já, 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 eu te mando um zap. Vou sair aqui do programa. Pessoal no ar aí, um beijo pra todos. Vou ter que atender essa ligação. Tá certo. Pô, mas pelo menos depois conta pra gente. Tô, mas pelo menos depois conta pra gente. Tchau. Obrigado.